Eu sou simples e romântico, pra você que não fala eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o canto que eu te amo Eu sou simples e romântico, pra você que não fala eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto Tanto que te quero e o canto que eu te amo Eu sou simples e romântico, pra você que não fala eu canto